DJ Cezinha do MD, é o hitmaker da putaria, o hitmaker do MD é ele Tem mó tempão que eu tô afim de te falar Eu tô de boa e não quero lance mais não Te adoro, mas se satisfeito é o que tá Vai arrepender de tu me dando cê tadão Literalmente é mó difícil sossegar agora E o problema é que as outras sentando é mó da hora Sosse o canal e sempre aqui vou estar Pra te empurrar e teu coração acalmar Pra te empurrar ou te empurrar ou te empurrar Pra te empurrar ou te empurrar ou te empurrar Pra te empurrar ou te empurrar ou te empurrar Ai 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 Você sabe sempre sobre que eu não presto nada Mas sempre que precisar pode contar com seu canalha Pra te acalmar, pra cuidar de você Mesmo tal que te amo um dia vai te fazer sofrer Sou sucana que vacila contigo e tu sempre procura Sou sucana que vacila contigo e tu sempre procura E ficou apaixonada com o sucador nessa filha da puta Ficou apaixonada com o empurradão nessa filha da puta O DN é ruim, ele já marca de tapa na boca Pax Vinicius é um dia marca de tapa na boca Toma, tapa, 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 tapa, tapa na boca Essa é a Conexão Capixara DJ Cezinha do MD É o hitmaker da putaria O hitmaker do MD é ele